A produção de açúcar no centro-sul do Brasil na safra 2018-2019, iniciada em abril, deve cair para 28 milhões e 200 mil toneladas. Essa é a projeção mais recente da Datagro Consultoria, que anteriormente estimava um volume de 29 milhões e 50 mil toneladas. O corte na estimativa leva em consideração o mix mais alcooleiro e a menor oferta de cana. A moagem estimada no atual ciclo é agora de 557 milhões de toneladas, contra 562 milhões na previsão anterior. A produção de etanol no centro-sul deve alcançar 28 bilhões e 750 milhões de litros, entre 200 milhões e 300 milhões de litros, acima da estimativa anterior. A quantidade considera 800 milhões de litros de etanol de milho. Gustavo D'Angelo, para o SBA.